Vamos lá, futebol. Futebol, vamos falar da seleção brasileira de futebol, porque essa aí encheu os olhos da turma ontem. Se a seleção principal decepcionou na Copa do Mundo, Samuel Alcintra, pela Liga Sul-Americana, o Campeonato Sul-Americano, a história tem sido outra. Olha, a equipe Sub-20 estreou semana passada, vencendo o Peru por 3 a 0, e ontem, na terceira rodada, segundo jogo do Brasil, venceu os argentinos por 3 a 1. Bom, desde o início do Clássico, a seleção brasileira apresentou consistência, sufocou o adversário, e foi muito superior durante todo o jogo. O destaque foi para o capitão André Santos, que deu um show em campo e marcou um dos gols. Guilherme Biro e Vitor Roque, de pênalti, completaram o placar. Gonzalez, no finalzinho, fez o gol argentino. Com a vitória, a Argentina mantém-se aí sem pontuar até aqui, e o Brasil já garante a classificação para a próxima fase. É um grupo feito de cinco participantes, o Brasil lidera esse grupo com essa vitória. E já tem outro jogo, tá bom? Amanhã vai enfrentar às 9h30 da noite a equipe da Colômbia, para poder se preparar para a próxima fase. E depois, o último jogo é na sexta-feira, antes do hexagonal final, na sexta, às 9h30 da noite, só que aí contra a seleção paraguaia. É o Brasil fazendo bonito aí no Sub-20 Sul-Americano, Samuel Sintra. Pois é, nova geração de atletas. Esse Vitor Roque é um atacante realmente que vem se destacando muito, fazendo bons jogos, e a seleção brasileira tem dado aí muito orgulho. E a seleção argentina, que é treinada pelo Mascherano, ontem não conseguiu segurar o Brasil, né? Exatamente. E tem um detalhe, o goleiro brasileiro também fez uma defesa de pênalti ontem perfeita. Enfim, a seleção está sendo muito bem treinada. O Brasil está com uma equipe, uma seleção muito bacana, com jogadores excepcionais. E a galera nos mostra que não sente, não treme na base, na hora que tem um jogo, principalmente contra a Argentina, não é mesmo? Exatamente. As duas grandes seleções, né? A Argentina também tentando, buscando a sua renovação, porque o Lionel Messi, né, talvez dispute a próxima Copa, mas precisam fazer esse trabalho também de renovação, para que novos craques surjam, né? Exatamente. Lionel Messi, Andrew de Maria também, praticamente já em final de carreira. Ou seja, essa rapaziada aí, essa molecada está chegando aí com esse objetivo, também ser os novos homens da seleção Alpe Celeste. Na seleção canarinho, o Brasil está bem servido de craques aí, precisa de um bom comandante, né? Parece que todo mundo apostou que o Tite não foi esse bom comandante na Copa do Catar, né, Samuel? Pois é.